Em meio a mais de 2.600 pessoas, lá estava ele. E na primeira fila, para não perder nada, nenhuma informação. E foi quando menos esperou que veio a surpresa. Epa, o tão admirado palestrante estava falando dele? Isso mesmo, o jovem de 21 anos parecia não acreditar. E ele entendeu que ele precisava de mais arrecimento, ele precisava de mais ajuda. Ele estava sendo apontado ali no meio de uma palestra sobre empreendedorismo como um exemplo de perseverança e superação, de quem acredita no sonho e, mais do que isso, corre atrás das realizações. Ele foi para a rua, ele foi para a rua, ganhar dinheiro, vender, para ajudar o fundo, dinheiro para vir para os convênios, para aprender a ganhar mais dinheiro, para prosperar, para ajudar os convênios. Isso é possível? Sim. Por acaso, esse rapaz daqui, o meu filho. E aquele que é um dos grandes inspiradores, deu uma forcinha a mais para o IUD. O Master Coach Paulo Vieira, com mais de 20 anos de experiência em consultoria, garantiu um novo curso para o currículo do jovem. Ele ganhou passagem, hospedagem, o treinamento em si. E o Método 6, que é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo, com 6, 7 mil pessoas todos os meses, num lugar diferente do Brasil. E ele vai estar lá na frente, no setor prêmio, para transformar a vida dele. Mas o que o IUD anda fazendo para realizar os sonhos de fazer cursos e ter sucesso na vida? Como é que ele acabou ficando conhecido por um dos mais renomados consultores do país? Nos semáforos da capital, ele arregaçou as mangas e foi vender balas e amendoim para juntar dinheiro. Tudo bem, meu amigo? Boa tarde, tudo bem? Só vou pedir para vocês darem uma liga no papel, de coração. Garanto que vão gostar. Me segue no Instagram, para não rodar o pé do papel. Valeu? No papel, ele deixa claro o que quer. E também divulga as redes sociais, onde conta a própria história. De família pobre, ele abandonou a faculdade para ajudar nas despesas da casa e cuidar do pai, que tem problemas renais e faz hemodiálise. Eu comecei vendendo água na 44, na Feira Hippie, arrastando um carrinho com gelo na caixa de isopor. E depois desse processo, eu tive a ideia de ir para o Sinal, no qual eu conseguia me divulgar colocando o Instagram no rodapé do papel aqui e colocando também o meu objetivo no papel, mostrando para as pessoas que eu não estou no Sinal apenas por questão de sobrevivência, que é algo que é muito crucial, inclusive para mim, mas por um principal objetivo, para poder transformar e impactar vidas de milhares de pessoas. É nas ruas que, a cada segundo, ele se vê mais perto dos sonhos e dos objetivos. Com um sorriso largo, ele pede atenção. Bem, e bom. Só vou pedir para você dar uma lida, de coração. Garanto que você vai gostar. Nem sempre os motoristas dão muita bola. Mas quem dedica um tempinho a ler o bilhete se surpreende, ajuda e elogia. É bom demais, né? Bom. Eu estudo e ele vai conseguir coisas bem melhores, né? Está procurando, mas sai. É uma coisa digna e honesta, né? É uma iniciativa importante, melhor do que ele fazer alguma outra coisa de errado, né? Não vai falar apenas o outro. Eu creio que é uma forma dele conseguir aquilo que realmente ele deseja, né? É um esforço válido. É um esforço válido. E essa correria toda do Yudi, que a gente está mostrando aqui no semáforo, é a semana inteira. E ele começa cedinho. Sete horas da manhã já está por aqui e não tem hora para acabar, né, Yudi? Como é que é? Você já varou a noite. Que horas que você já saiu? Olha, já acostumei a sair daqui nove horas, nove e meia da noite. Chegando sete da manhã, pegando intensivão aí para poder bater a meta do dia e atingir o objetivo. Hoje a gente viu que muitas pessoas já te reconheceram, né? O pessoal já sabia do que se tratava, te ajudou. Como é que está sendo isso? Está sendo uma experiência incrível, porque é muito bom você conseguir o carinho de pessoas de um trabalho que é tão discriminado e que sofre muitas críticas. Então, quando você conquista isso, é algo sensacional. Não tem preço que paga quando você consegue, inclusive, montar uma clientela no Sinal. Pelo incrível que pareça, mas é possível. Através de simpatia e empatia também. Yudi está com malas quase prontas para ir a São Paulo fazer o curso que ganhou de presente. Mas a rotina nos semáforos não acaba por aqui. Até bater a meta e o objetivo de conseguir os cursos, né, do qual eu estou aí traçando como meta e poder atingir os resultados. Bateu a meta, tem que subir para o próximo nível. Música Música Legenda Adriana Zanotto